Luan, tamo junto Luan, olha o Lickner, caiu comigo o Lickner. Ô Jota, você joga muito Jota. Quem gosta de Fortnite. Caio, obrigado Caio Miki. Caio Miki da Silva Dias, tamo junto Caio. Oi Italo, boa noite Caio Anzim. Ô Fênix, quanto tempo meu amigo Fênix. Boa noite Fênix, esqueceu do vovô aí Fênix. Caio Anzim, boa noite Caio Anzim. Começou, vou fazer mais aí gente. Ô Fênix, você é meu amigão do coração Fênix. Quem gosta de Fortnite, vovô, tem que toque gente. Apoia o vovô na loja meus amigos. Ô véio, tá impossível Lickner.